Você vai? Não. Vou sair. Vamos, já vamos. Deixa aí outra. Eu saio. Tá lá. Ih, paguei o molo. Yeah. Não estás a falar, Bob. Estava lá dentro logo. Eu? Tunnel clear, Nino. Vou puxar. Puxa. Tá dentro logo. Que é tu, ó, que acho eu. Ah, vou dar a volta. Dá, 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 dá. Dá? Dá. Olha, era esse, acho eu. Tá ouvindo? Estás a ver porque é que acabou os teus botes? Estás a ver? Meu Deus. Já vou ao pé. Destruí-se.